Esse daqui que eu vou te falar, por mim você ficava aqui sempre, o dia todo, só abusando da sua presença. Eu fico. Vou fazer um pedido pra você? Faça. Canta mais pra gente. Canta o Gemidinho agora. João Viola com o Gemidinho! Vem pra cá, galera! Você deixou, pega nas marcas de um grande desejo, e eu estou sentindo na boca o sabor do teu beijo. Só você, e eu sei menina que me satisfaz, me leva as nuvens, o que você faz, me deixa maluca, é gostoso demais, me leva as nuvens, o que você faz, me leva a loucura, é gostoso demais. Você deixou, pega nas marcas de um grande desejo, e eu estou sentindo na pele o sabor do teu beijo. Só você, e eu sei menina que me satisfaz, me leva as nuvens, o que você faz, me deixa maluca, é gostoso demais, me leva as nuvens, o que você faz. Ai, ui, 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 me leva a loucura, é gostoso demais. Ai, ui, 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 Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos